O Microsoft Excel 2010 possui um recurso onde é possível criar sub-rotinas capazes de executar tarefas pré-programadas, normalmente ativadas por um botão. Essas tarefas podem ser qualquer trabalho que possa ser executado no Excel, desde operações simples até procedimentos complexos. Estas sub-rotinas são conhecidas como letra A, objetos, letra B, variáveis, letra C, macros, letra D, layouts e letra E, integrais. Acompanha comigo aqui no passo a passo, pessoal. Vamos pegar o meu Excel e eu vou mostrar para vocês um recurso muito interessante no Excel que nós chamamos de macros. Macros são funções automatizadas que gravam sequências de comandos, que programam sequências de comandos. Depois que o usuário grava ou programa uma macro, ele pode executar aquela macro e aí toda aquela sequência de comandos será executada automaticamente. Vamos perceber isso na prática. Vou selecionar aqui uma célula qualquer e vou clicar aqui na guia Exibição do Excel 2010, na opção Macros. E ali tem uma opção que diz Gravar Macro. Eu vou clicar ali, ele pede para dar um nome para a macro que eu vou gravar e até mesmo se eu quiser atribuir alguma tecla de atalho para essa macro. Bem, eu vou chamar essa macro de Macro Aulas 2. Aulas 2 é o nome da nossa macro e vou confirmar. Agora tudo que eu fizer vai ficar gravado na macro Aulas 2. Então vou fazer três comandos aqui. Vamos fazer, selecionar aqui uma célula e aplicar Negrito, Itálico e Sublinhado. Certo? Aí depois que eu gravei agora esses três comandos na minha macro, eu vou clicar de novo aqui na guia Exibição, Macros, e agora eu vou pedir para parar a gravação. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui numa célula qualquer e vamos digitar o valor 289. E agora, olha só que interessante. Eu vou clicar lá de novo no botão Macros aqui da guia Exibição e vou pedir para exibir as macros. E ali eu encontro a macro Aulas 2 que eu gravei. Se eu pedir para executar agora, olha o que vai acontecer com 289 quando eu executar essa macro agora. Observa lá. Deixa eu colocar aqui só. Porque ele foi para aquela célula. Olha lá. Ele deslocou porque, na verdade, quando eu gravei aquela macro, eu fiz um deslocamento de célula enquanto eu estava gravando. Por isso que eu saí daqui, ele foi direto para essa célula e fez um Negrito Itálico nessa célula C2. Porque quando eu estava gravando a macro, eu estava numa célula e cliquei em outra. E depois apliquei o Negrito Itálico Sublinhado. Isso quer dizer que a macro foi capaz de gravar não só os comandos Negrito Itálico Sublinhado, como também o deslocamento de célula que eu fiz. E aí, quando eu estava aqui no valor 289, deslocou o mesmo deslocamento, porque eu gravei isso na macro, e eu mostrei ali que na célula C2, realmente a formatação, depois que eu digitei 789, estava Negrito Itálico e Sublinhado. Então, interessantíssimo, porque as macros, elas gravam sequências de comandos. Então, quando a questão diz assim, que no Excel 2010 possui um recurso onde é possível criar subrotinas, e aqui, capaz de executar tarefas pré-programadas, normalmente ativadas por um botão. Sim, porque a gente pode criar botões para associar aquela macro, ou tecla de atalho. Aí, clica no botão, ele já executa aquela macro. Ou ainda, tecla de atalho, faz a tecla de atalho, ele executa aquela macro que o usuário gravou. Ele diz que essas tarefas podem ser qualquer trabalho que possa ser executado no Excel. Desde operações simples, como por exemplo, Negrito Itálico Sublinhado, ou deslocamento de célula, como eu mostrei, até procedimentos mais complexos. Essas subrotinas são conhecidas, então, como macros que nós temos na letra C de Canadá. Certo? Não esquece mais. Então, macros permitem gravar ou programar sequências de comandos, e depois, executando essa macro, ele automaticamente executa essa mesma sequência de comandos que o usuário indicou. Portanto, nossa resposta C de Canadá. Certo, pessoal? Tchau. Tchau. Tchau.